Estamos aqui agora no Largo do Pelourinho, onde nesse momento está sendo iniciada a cerimônia que é conhecida como Padê, que abre os desfiles do Afoxé, Filhos de Gandhi. Nessa cerimônia conhecida como Padê, eles pedem proteção a Exu, que no Candomblé é considerado o protetor das ruas para saírem no desfile. O Filhos de Gandhi, esse ano, está comemorando 75 anos, é o mais tradicional Afoxé da Bahia, ligado às raízes do Candomblé. Nesse ano, o bloco faz uma homenagem a Caetano Veloso e o tropicalismo. Aqui na nossa frente está o presidente do Afoxé, Filhos de Gandhi, Silvão Gilsonneide Oliveira. Vamos ouvir o que ele diz. Pediu espaço aqui para começar as execuções, eles estão se organizando aqui. A gente vê um grande número de integrantes aqui do bloco, muita gente na expectativa, né, Léo? Em relação a esse desfile muito aguardado, o Afoxé se tornou uma das maiores manifestações religiosas e artísticas da Bahia. A gente chegou aqui no Pelourinho há cerca de duas horas, acompanhamos toda essa movimentação dos associados chegando, se enfeitando, finalizando o turbante. Alguns secretários também estão aqui presentes, como o Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia, secretário de Cultura do Estado, também estão aqui. Esse ano eles desfilam. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou para Alex Lopes, numa entrevista ao vivo, numa entrada ao vivo que a gente fez, que estava vindo para cá, estava saindo da região da Barra, Rondina, para vir acompanhar o desfile dos filhos de Gandhi. Então, muita movimentação aqui no Largo do Pelourinho. Como eu falei, está iniciando essa cerimônia, que é conhecida como PAD, quando os integrantes pedem permissão a Exu, conhecido em Condomblé, como protetor das ruas, para saírem em desfile. Muita movimentação aqui ao lado. Vou tentar conversar com alguns desses integrantes também que estão aqui. Muita expectativa nesse momento? Muita expectativa. Filho de Gandhi é ancestralidade acima de tudo. Há quanto tempo você sai no Gandhi? Já saio há oito anos. É um prazer muito grande fazer parte dessa comunidade, dessas pessoas tão queridas que pregam a paz pelo mundo. Essa cerimônia aqui, o PAD, marca o início do desfile, né? Que é quando os associados pedem proteção a Exu para sair pelas ruas. É um momento importante, então, para o bloco, né? Fundamental. A gente que é do Axé sempre pede a Exu caminhos largos, caminhos abertos, uma estrada larga. E é isso. Consegue explicar para a gente? Eu vi que tem ali algumas oferendas. Justamente é uma oferida para Exu, como você falou. Isso, exatamente. O PAD é feito de farinha branca, farinha amarela e farinha com mel. Exu é o significado para a gente do início da comunicação e nós estamos aqui muito felizes de poder saudar Exu, saudar os orixás, para que nós, os filhos gigantes, tenhamos desfile de paz e distribuamos a paz por todos. A chuva deu uma trégua também, né? Porque estava chovendo muito aqui no Centro Histórico mais cedo. A gente tem a sorte de estar do lado das pessoas certas e dos orixás certos para dar essa trégua, para a gente fazer um desfile muito bonito. Muito obrigada, viu, por falar com a gente. Aí, um associado falando muito bem sobre esse PAD, esse início. Os trompetes começaram a tocar aqui agora, viu? Vai sendo iniciada a cerimônia. Vamos ouvir. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. O PAD é feito de farinha branca, para a gente fazer um desfile muito bonito. Leva-o-a-tire-lo-nã 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 Vem aqui, aqui, ó Aqui, 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 ó Vamos pegar em você, entendeu? Aí, vai, 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 vai E nesse momento vai sendo iniciado o desfile Presidente aqui ao nosso lado Junto com alguns integrantes Vão descendo essa ladeira do Pelô Pra começar esse desfile tão aguardado do Afoxé Filhos de Gandhi Uma cerimônia tradicional O padê marca a abertura do desfile do Filhos de Gandhi E a gente vai vendo essa cerimônia aqui Dando início no Largo do Pelourinho Muita gente volta, muitos associados Presença da imprensa Também autoridades políticas Começando esse desfile do Afoxé Filhos de Gandhi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí